Boa tarde, galera. Então, desde quando eu conheci a Acmos, mudou completamente a minha saúde, a minha vida, né? Descobri o câncer, né? Foi um abarro, foi um momento muito difícil até então, porque ele é muito agressivo. Mas fiz uma cirurgia, com o meu tratamento de quimioterapia, né? A gente fica muito debilitado, com a saúde muito fraquinha. Então, aquilo começou a me prejudicar. Por quê? Desde criança, eu sou muito ressecada. Com o tratamento da quimioterapia, eu fiquei mais ressecada ainda, né? E o bacana é que quando eu conheci o Libitin, esse chá é sensacional. Foi o que me ajudou muito, né? Na segunda xícara que eu tomei, eu já vi um resultado assim no mesmo dia. E aquilo começou a limpar o meu organismo, né? Logo, comecei a tomar o Golgi também, né? Por quê? A minha imunidade estava muito baixa, estava muito pálida. Então, a Acmos, ela me auxiliou muito, né? Inclusive, o meu cabelo, né? Eu já tinha perdido o meu cabelo. A minha pele estava muito ressecada. Então, assim, com o tratamento com a Acmos e os produtos, aquilo ali me ajudou demais, né? Eu estava pesando 91 quilos, né? Devido ao inchaço da medicação. E, então, eu comecei a fazer um tratamento, né? Para emagrecimento também. E vi um resultado maravilhoso, né? Que em 22 dias eu perdi 7 quilos. Então, assim, hoje acabei meu tratamento com a quimioterapia. Mas eu não paro de tomar o chá e o Golgi. Fala, galera. Estamos aqui em Veracruz pegando um depoimento aqui de uma senhora. Como que é o seu nome? Gilmar. Gilmar. Ela é usuária do chá da Acmos. Fala aí, Gilmar. Oi, boa noite. Eu estou tomando chá. Muito bom. Não tem menos de um mês. Não tem nem um mês ainda. Já emagreci 4 quilos com chá. Oiê! Daniela Bittencourt falando. Tudo bem com você? Então, hoje eu vim aqui falar de um produto maravilhoso. Eu usei. Já perdi 9 quilos. E eu vim aqui falar hoje sobre o chá Leviti da Acmos. Ele é o famoso seca-barriga. Oi, gente. Hoje nós estamos aqui com a Valmira, nossa amiga querida, que vai dar um testemunho pra gente desse produto aqui, ó. Eu acho que tem muita gente tomando ele no Brasil. Valmira, tudo bem? Tudo. Que ótimo. Em que que esse chá te ajudou? Fala pra nós, Valmira, o chá misto da Acmos. Aí ele foi ótimo com o intestino, com meus cabelos que caíam muito. Até com os cabelos? Com os cabelos, caíam demais. Minhas unhas eram muito fraquinhas. E ele fez bem pra mim, não só pra mim, como pras pessoas. Já perdi 8 quilos sem fazer regime, porque tirou toda a minha ansiedade, o que eu tinha, né? Perdi toda aquela angústia. Pra mim foi ótimo. E as pessoas me perguntam, aí eu passo pra eles. Eu falo, não, eu não, não, a única coisa que eu tô tomando é esse chá. E a Valmira, ela é uma pessoa de visão, que o que que ela fez? Pra comprar com desconto, o que que você fez, Valmira? Eu. Se cadastrou, né? Se cadastrou, né? Eu uso muito e a minha família também usa. Então eu ajudo todos. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu resultado. Hoje é o vigésimo primeiro dia, ou melhor, hoje é o vigésimo dia, sábado, vigésimo dia do desafio Levitine. Olha só. Olha a minha silhueta aí. Ainda tem barriga? Tem. Mas, em comparação ao que eu estava antes e ao que eu estou agora, já reduziu bastante. Professor, como é que eu vinha treinar aqui? Eu vinha com as roupinhas assim, curtinha? Não, não. Eu vinha com as blusonas, folgadonas, né? As calças mais folgadas, pra esconder a barriga. Mas agora não tem muita coisa pra esconder, não. Agora já estou ficando com a minha silhueta esbelta de antes. A cintura já tá aqui aparecendo novamente. E ele promete também queimar um pouquinho de gordura aí, né? Por quê? Porque eu ajudo você que tem o destino preso, ele te ajuda a fazer as fezes diariamente, né? Eu já tô tomando ele, gente, tá? Eu já tô tomando, já tenho os três dias. Eu não vou mentir pra vocês, já tenho os três dias. Então, por isso que eu tô falando pra vocês dos benefícios que eu tô tendo com ele, certo? Gente, sem brincadeira, tá? No primeiro dia que eu tomei, eu já tive resultado no dia seguinte. Gente, realmente ele funciona. Aqui fala pra você tomar um litro, mas toma uma xícara por dia que vocês vão ver que vai ser super a pena. Eu senti que, ó, desses três dias que eu tô tomando, até a minha pele tá melhorando, gente. E eu vou... Ó... Até a minha pele tá melhorando, porque vocês sabem que eu tenho muito grave fisiotratamento, mas não adiantou muita coisa. E o intestino preso, ele age até na parte da pele, pra quem não sabe, tá? Ele atinge até a nossa pele. Eu, há muito tempo, eu sofro com problema de intestino. Meu intestino é preso, é super lento. E nesse período de pandemia, eu percebi que isso piorou ainda mais. Geralmente, eu demorava de três a quatro dias pra conseguir evacuar. Além disso, tenho retenção de líquidos. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a utilizar o chazinho da Acmos. Quando foi no domingo de manhã, sete horas, às sete horas, eu acordei correndo pro banheiro. Fui correndo pro banheiro. E eu fiquei, entre o período aí de sete da manhã até umas dez, dez e meia, eu fui ao banheiro cinco vezes. E eu fiquei super feliz com isso, porque, como eu já usei diversos outros produtos, eu não tava esperando, né, que fosse fazer um efeito, assim, tão bom. E fez. E venho de lá pra cá, até hoje, dia cinco, todo dia, religiosamente, depois do almoço, tomo meu chá. E pra minha imensa felicidade, todos os dias, religiosamente, sete da manhã, eu já acordo indo ao banheiro.